Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna Luna, Luna Luna, Sauro Rex Luna! Ela tá demorando Luna! Mamãe! Pai! Calma Júpiter, estamos indo Até que enfim Oi Júpiter Oi Cláudio Desculpa ter demorado tanto Mas eu não achava o meu chapéu de exploradora Quem quer ir pro zoológico? Eu! Agora vamos ver os dinossauros Mas ainda tem as aves Cartarugas, sapos Será que tem algum furão aqui Cláudio? A gente pode ver isso depois de ver os dinossauros? Eu preciso ver os dinossauros Eu preciso ver o tiranossauro Por favor Luna Ah, mas é que eu queria muito... Ok, vamos procurar os dinossauros Ali ó Acho que é aqui mesmo Olha, uma alçada Cadê os dinossauros? Esses são os dinossauros Júpiter Não mesmo São eles Espera Júpiter Eu não te disse? Por que eles estão parados? Eles estão dormindo? Vamos lá acordar eles Acho que eu consegui acordar eles Mas eles... Não mexem Cuidado Júpiter Esse dinossauro é de mentira Esse aqui também é de mentira Por que os dinossauros não estão aqui? Porque eles não existem mais Se eles não existem mais Por que a gente veio ver eles? Porque eu achei que você queria ver bonecos de dinossauros As ossadas, os fósseis Eu não quero ver nada disso aí que você disse Quero ver os dinossauros de verdade Comendo árvores, andando, rugindo O que foi isso? Eu sabia que eles estavam aqui Isso é um dinossauro Mas é pequeno demais para ser um dinossauro Deve ser só um filhotinho Será? Será que encontramos um filhote de dinossauro? Mas eu achei que eles nem existiam mais A não ser que... Talvez eles estejam nascendo de novo Como uma fazenda de dinossauros? Será? O que é que está acontecendo aqui? Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir O que está acontecendo Eu quero saber Pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta Por que que a pulga pula? Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Nossa! Acho que é aquele dinossauro do filme É! É ele mesmo Um dinofossauro E ele é muito, muito perigoso Meninos, hoje nosso experimento é de observação Vamos investigar esse dinossauro De perto Ele está fugindo Atrás dele Será que ele está indo pra cava dele? Ele entrou naquele tronco E onde vocês pensam que vão? Atrás de um filhote de dilofossauro Vocês estão falando daqueles ali? Não, um de verdade Mas tá pra ele, Mumi Hum... Sinto informá-los Mas ele não é um dinossauro Esse aqui É um lagarto de gola Um quê? É um tipo de lagarto E nada de sair por aí sem avisar Tô de olho em vocês, hein? Hum... 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 Ah, Júpiter Os dinossauros existiram sim Só que foi muito, muito, muito tempo atrás Eu não acredito mais neles. Aposto que eles nunca existiram. Existiram sim. Não existiram. Existiram. E eu sei como provar isso pra você. Agora nós vamos viajar no tempo pra época dos dinossauros. Viajar no tempo e ver dinossauros? Isso mesmo, Júpiter. A gente vai fazer de conta que era dinossauro. E então encontrar outros dinossauros. Pra você ver que é verdade. Vamos virar dinossauro. E ver outros dinossauros. Legal! Viramos dinossauros. Eu sou um furão-unossauro. Não, Cláudio. Você é o triceratopo. Olha só seu chifre. E eu sou um braquiosauro. Adoro os braquiosauros. Eles são tão legais. E eu sou o perigoso, terrível e faminto, veloce e raptor. Cuidado comigo. Perigoso, faminto e baixinho. Agora vamos procurar outros dinossauros. Posso ser baixinho. Mas sou mais rápido que vocês. Ah, você nem é tão baixinho. Nós aqui somos muito grandes. É, muito grandes. Um apatossauro. Essa é a melhor experiência de todas. Olá. Vocês são novos por aqui, né? Eu nunca vi dinossauros da sua espécie antes. Sou um furão-unossauro. Você estava certa, Luna. Viu? Não disse que os dinossauros existiram? Mas é claro que existimos. Há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Uau! Ele parece mais novo que o vovô. Aposto que mais rápido também. Deve ser porque eles comem muitas verduras, legumes, frutas e também algumas árvores. Alguém duvida que a gente existiu? Tenha santa paciência. Dinossauros, dinossauros, dinossauros. Dinossauros, dinossauros, dinossauros. Era uma vez, era uma era de uma espécie que viveu sobre a terra. Éramos muitos, éramos tantos e durante muitos anos o planeta dominamos. Éramos milhares, mansos ou bravos. Só tinha dinossauro aqui na terra. E alguns, como eu, eram uma serra. Dinossauros, dinossauros, dinossauros. Alguns matavam, até mergulhavam. Outros no céu voavam. Uns em quatro patas andavam. Dinossauros, dinossauros, dinossauros. Outros em duas se equilibravam. Uns preferiam plantas, é. Outros carne e assim se alimentavam. Eu gosto de plantas. Alguém passa aquela árvore pra mim? Dinossauros, dinossauros, dinossauros. Dinossauros, dinossauros, dinossauros. Dinossauros, dinossauros, dinossauros. Pelo menos que a gente não pode mais ver vocês. Podem sim. Tem muitos dinossauros em museus pelo mundo. Lá você pode ver como eu era. Ver meus fósseis ou minha assada. Eu fico bem também como assada. É, eu mesma já vi um monte de fósseis legais de dinossauros. E os nossos fósseis são a maior prova da nossa existência. Você acredita que a gente existiu, né? Sim! Luna, Júpiter, Cláudio, cadê vocês? A mamãe tá chamando. Ei! Será que alguém aí quer comer um sanduíche de queijossauro com tomatossauros e batatossaurinhas? Hã? É! Tá uma delícia essa torta, mãe. Vai logo, Júpiter. Temos um show para preparar. Mãe, pai, a gente quer que vocês conheçam nossos amigos dinos. Dinos? Dinos, dinos, dinossauros. Pronta, Luna? Pronta! Era uma vez, era uma era, de uma espécie que viveu sobre a Terra. Éramos muitos, éramos tantos, e durante muitos anos o planeta dominamos. Éramos milhares, mansos ou bravos, só tinha dinossauros aqui na Terra. E alguns, como eu, eram uma fera. Rá! Pai, se os dinossauros não existem mais, será que existem parentes deles na Terra? Tipo netos, bisnetos, tataranetos? É, será que algum animal aqui no zoológico é primo dos dinossauros? Será? São tantas perguntas! Vamos procurar! Ei, me esperem! Vejam os outros vídeos do nosso canal! O Show da Luna, no Discover Kids! Esse é o Show da Luna, Luna, Luna Esse é o Show da Luna, tudo o que a pergunta a Luna faz Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo o que a pergunta a Luna faz Esse é o Show da Luna E aí E aí Música Obrigado.